Vamos começar a... Tudo chegando Manda esse tomate pro boto lá Enfira o rabo do boto lá Manda tudo que é desgraçado Vai falar pra vó o seguinte Se ele for um homem mesmo Ela acende essa desgraça dessa live ali Vamos ver se ele é macho Porque você tem dois tomates Vó dizer se ele não tá desafiando esse desgraçado Esse boto Vai participar de uma live ao vivo Eu sou Marcos Gosa, seu desgraçado Seu pior é Tá mesmo Tá processado Vai processar Olha ali a prenda da Silvana Olha 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 Abandonou você Tá não sei pra onde Ah me pulpe É quem é que acha o seu fute de cerveja Que vós é currante Que vazal de crime Tá isso desgraçado aí Onde você é homem mesmo de caralho, cara, e o cara a cara, com esse macos bosta, esse desgraçado aí agora. Eu liguei essa desgraça, escreveu isso na tente, esse pilantra aí. O caboclo é assunçado, põe esse desgraçado aí agora. Cadê o macho de vocês, o macos bosta? Coloquem ele aí. Fala de Valdez do Leão, lá na tradição, lá escovado, fica falando. Fala, acompanhando aí, fala cara a cara. Bora. Fala que passa aí em Goiânia, se eu rabo lá, por floresta, lá. Bora, vagabundo, acorda, que eu tô te esperando aqui na live. Escovado, esses vulneráveis aí, se é crime ou palhaço. Marcos, você é um explorador de vidas, cara. Você é um explorador de vidas. Tem um BO da Larissa lá, falando que foi violentada na chave, sou covarde. Vai provar, vagabundo. Tu vai provar que ela foi violentada na chacra, seu verme. Você viaja 55 anos pra levar uma relativamente incapaz, cara. Você é um idiota, Marcos. Contou até as horas que eu levei de Manaus pra chegar em São Paulo, dizendo que não valeu a pena. Vou te mostrar que valeu, seu nojento. Levanta tudo de 5 horas da manhã. Levanta pra quem, modista? Aparece um explorador de vidas. Um explorador. Vive através de pix. Os caras têm vergonha, cara. Ele pensa que tá fazendo bonito. Ele pensa. Pedindo pix, mano. Eu acho que quem tá fazendo bonito é tudo, respeitando as mulheres. Tu não sabe, imundo. Imundo. Quem te botou no mundo foi uma mulher. Foi a tua mãe que te botou nesse mundo, que tá com vergonha essa hora lá no caixão. Só os ossos se retocendo de nojo de ter parido um filho da tua marca. Imundo. Invejoso. Abre aí, meu filho. Por aqui. Imundo e invejoso. Bom dia, meu anjo. Obrigado, tá, minha linda? Bom trabalho. Que Deus abençoe. Pode? Tu vai passando e escutou a voz? Não, tá filmando não. Obrigado. Tá bom, meu anjo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Valdeci, se tu fizesse o que eu faço, o trabalho que eu faço, olha isso, ó. O Jeremias, que era um mendigo de rua, hoje aí trabalhando, aí, ó. Isso aqui que eu faço, olha aí, ó. Olha o Jeremias hoje como tá aí bonito e forte. Olha aí, ó. Isso aqui é assunto do meu trabalho. O cara que vai fazer sopa, Valdeci, daqui a pouco, pra entregar pra morador de rua. O nome dele é Paulo. Ele é um desses vulneráveis que você fala aí. É, o Paulo já tá quase três anos limpo, graças a Deus. E hoje o Paulo tá levando o alimento pra outras pessoas, morador de rua. Esse é o meu trabalho. Me respeita, seu verme. Que você não faz nada pra ajudar ninguém. Nada. E quando tu ajuda com interesse, né, pra querer sacanear a vida de alguém. Os bicho da mãe não atrapalha. E vem falar mal de merda as pessoas. Ô, Marcos Bosta, seja homem, cara. Tenha caráter. Respeita as pessoas, Marcos Bosta. Respeita, cara. Moleque covarde. Fica aí pegando aula pra mandar pros outros. Isso é crime. Isso é crime, gente. Não pode mandar aula de ninguém, não. Quer dizer que tu pode ir lá nos grupos, ofender as mulheres, as mães de família. Você falar que vai botar essa tua porcaria em um tal lugar da mulher. Em tal lugar da mulher, essa tua porcaria que nem funciona mais, imundo. Nem funciona, nem com as outras não funciona mais. Bota lá, fica em pano áudio ainda. Mas é pesca, meu. O cara é tão malé. E a cidade de Manaus é tão sem lei. Esse cara aí caga nas autoridades. Caga, caga, caga. O cara passa uma blusa de cinto de segurança. Ainda manda tchauzinho pra polícia. Ah, que esse cara tá pensando o quê? Não. Quero que esse cara me aceite numa live. Aceite mesmo. Eu vou aceitar hoje, velho imundo. Eu vou aceitar hoje, velho imundo. Eu vou aceitar hoje. Se tu for homem e tiver dois colhões. Cadê tu? Vambora. Você tá complicado demais. A nossa família. Agora, olha a mulher dele, mano. A mulher dele, meu Deus do céu. E a filha com tanto homem que presta. Tu for escolher um lixo desse pra casar. Imagina a vergonha que os filhos desse homem têm na escola. De saber que aquele velho ali, ó. Que ofende as mulheres. É o pai dele, gente. Meu Deus, essas crianças tão com problemas mentais. Só pode, gente. Por quê? Qual é a vergonha? Olha a mulher dele falando aqui. Meu irmão, minha senhora. Se sai dessa, minha filha. Dá tempo. Te afasta. Te afasta desse camarada. Acredito que ele nem gosta de tomar banho. Sempre com a mesma roupa. Invexou em split. Whatsapp? Bora ver aqui o que a mulher dele fala. Boa noite, Thais. Tudo bem? Eu tenho a esposa do Valdeci, a sua Lene. Deixa eu te alavore. Você tá muito nervoso aqui nessa história? Tá, Lene. Tá nervoso mesmo, Lene. Conversa com ele, Lene. Olha, ela tá dizendo que sou eu. A esposa do Valdeci, a Lene. O Valdeci tá muito nervoso. Tu tá nervoso por quê, irmão? Disse. Por que tu tá nervoso? Eu tava trabalhando. Vocês pararam. A senhora fofoca pra cá, fofoca pra ali. Eu não tinha tempo. Agora eu não tô trabalhando. Agora eu sou um vagabundo que nem tô. Agora eu tenho tempo de estar na internet. Eu tenho tempo de estar nos grupos. Eu tenho tempo de estar fazendo live. Agora tô. Agora eu tenho tempo. Vamos ouvir o que a mulher desse verme fala. Parou, parou. Parou, parou. Do seu marido que merece tudo. A senhora não. A senhora não. Mas a senhora como esposa. Que dorme do lado desse imundo. Todo santo dia. Que vir a falar no ouvido dele. Pra ele ser uma pessoa melhor. Como pode, dona Lene. Uma pessoa falar mal de uma pessoa. Que simplesmente acolhe morador de rua. Independente químico. Só isso. Né? Só isso. Como é que a senhora consegue dormir do lado de um homem. Que vai no PV das mulheres. E fala essa barbaridade. Que eu vou mostrar aqui a pouquinho. Me diga. Como é que a senhora consegue dormir? Vou botar aqui. Abrir aqui. Escutar a dona Lene. Não tem culpa não, tá gente? Por favor. Tirem a mulher dele dessa jogada aí. É caro demais. Pra nossa família. Aliás, pra todo mundo, né? Tá muito complicadinho. Tá muito nervoso aqui. Pra nossa casa. O que que acontece? Isso aí vai discutir todo mundo, olha. Vai infartar. Vai infartar simplesmente dona Lene. Deus vai levar. Deu não. Deus vai permitir o diabo levar.